Música 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 É moleque, perdeu essa Foi perdeu? Foi perdeu? Foi o que o que o que? Que foi? Que foi o que o que? É moleque, perdeu? É Eggs de cima Mais Superfíde O prazer É a mané? Viu o Jôzinho aí? É a fonda aqui, da sobra do Coelho, né? É normal! Tem briga, hein? Tem briga! Eita! Tá perto do jogo, hein? Tá perto do jogo! É, mané! Não tem medo não, a mané passa pra cima, hein? Isso aí é o Jôzinho aí? Vamos! Tá perto do jogo, tá perto do jogo! Tá perto do jogo! Vai, você consegue ganhar! Pode Asian, faz a vida! É um jogo que o Jôzinho... Vai, você consegue ganhar! É o Mané, o Mané! Vai pra cima, hein? Que eu não vou ver, Mané! É, Mané!